Quero desejar a todos os berenses um feliz dia da nossa cidade. Nós, os berenses, não somos confusos, não. Nós somos a própria confusão. Quando alguém nos chama Xingondo, nós responde Muatumuno. Começamos por dançar Ute, Ndokodo, Mandoa, Mandique. Dançar até levantar poeira. Quando poeira sujar, nós vai tomar banho no Rio Chiveve. Beira-nima. Nós, os berenses, quando não querem ir no bazar, o bazar vem até nossa casa. Porque nas manhãs, costumamos ouvir aquelas mamães e papás já gritar Caranguejo, caranguejo, caranguejo. Marora, magarade, marora. Cove, cove, cove. Alface, alface, alface. Nós, os berenses, quando ferverem, benipa, cabanga, uchema. Você vai dizer, hum, esse dinheiro é da primeira. Quando nós cozinharem, marora, magarade, tchepo, xerexende. Você vai dizer, ai, estou a comer bife com nata. Nós, o berense, nós, ginga. Nós, ginga bem. Nós, quando lavar, nós, a rasga-manta na pedra bem. Você vai dizer, hum, esse aqui não vivo no Espangara. Não vivo no Nyamudima. Não vivo na Munhava. O bairro não interessa. O que interessa é viver na cidade da beira. Ciclone Day, Ciclone Day tentou tirar a cidade da beira do mapa. Mas não conseguiu. Nós chora. Nós chora três dias só. O quarto dia estamos a sorrir. Porque nós, o berense, somos cidadinos resilientes. Beira é cidade das artes. Porque artista tem fulé. Nós, o berense, quando saímos da cidade da beira, vamos para outra cidade. Vamos, corpo, o coração fica na cidade da beira. E eu quero pedir aos governantes, presidente, para arranjar uma casa de teatro, um bairro, uma rua avenida que se chama Kalene. Porque quando eu não estar mais aqui na cidade da beira, o meu nome estará aqui marcado na cidade da beira. Nós, berense, nós somos cidadãos unidos. Quando alguém assobiar na munhava, nós sai a correr para ver quem assobiou. Quando darmos por nós, não temos sutiá, não temos capulana, estamos de meia saia. Seu problema vira meu problema. A beira anima, beira anima. Nós, berense, quando o português começa a pesar na boca, nós fala dialeto, nós fala cena, nós fala andal. Mas nós, berense, abrimos espaço para falar e aprender outras línguas como Desambésia, Dinambula, Cabo Delegado, Niança, Uena. Nós fala a língua do sul. Beira anima, beira anima. Nós, berense, estamos felizes por fazer parte da história dessa cidade. Nós somos a beira viva.